Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de redação, produção de texto, certo? E iniciaremos o módulo 2 do livro de vocês. E nós veremos nesta aula, capítulo 3, sobre a notícia, certo? Então vamos lá. A notícia. Texto em que são divulgadas informações sobre fatos, certo? A notícia se trata sobre isto. Nós não veremos nesta aula a estrutura da notícia, porque veremos adiante na próxima aula, certo? Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a notícia e a linguagem da notícia. Então peço que vocês peguem o livro de vocês na página 6 para acompanhar a leitura, certo? E as análises e as explicações, certo? Então vamos começar. Notícia. Manter-se informado é quase uma palavra de ordem dos tempos atuais. Somos bombardeados por notícias veiculadas pelos mais diferentes suportes. Jornais, revistas, rádio, televisão e principalmente pela internet. Com o advento da era digital, cada vez mais o acesso à notícia dá-se de modo instantâneo e faz parte do nosso dia a dia. O que pode virar ou não notícia? Será que qualquer fato é passível de se tornar público? O critério principal para que um acontecimento mereça ser transformado em notícia é a sua relevância em uma comunidade, a fim de que afete de alguma maneira a vida desse grupo de pessoas. Há ainda de se considerar que muitas notícias são divulgadas porque relatam fatos condicionados a interesses específicos, empresariais e publicitários, perdão. Então, controlados por grandes redes de notícia, certo? Por essa e por outras razões, é que estar bem informado hoje em dia não é uma tarefa simples, pois interpretar uma notícia pode exigir além de uma leitura passiva. É preciso conhecer o veículo de comunicação, seu público-alvo e a credibilidade dos jornalistas. Então, observem que por trás de uma notícia existem vários fatores, certo? Então, uma notícia, a notícia ela vai veicular, divulgar informações sobre um fato, certo? No entanto, nós sabemos que existem notícias falsas, que são as fake news, certo? E notícias sensacionalistas, que são aquelas em que há um exagero, que foge da realidade, certo? Então, por isso, no livro ele nos traz essa questão de que é importante que hoje você não deve confiar em tudo o que você lê. Você tem que buscar uma fonte confiável, procurar saber quem são aquelas pessoas que organizam aquele jornal, estão à frente, no caso, né, a organização. Quem são as pessoas, os jornalistas, certo? Então, tudo é levado em consideração. É levado em consideração a coerência do jornal, a ética, e a forma como são postas essas informações, se há um direcionamento ideológico, se há uma exposição sensacionalista daquilo que aconteceu, do fato, certo? Então, é muito importante estar atento a essas questões em torno da notícia. Por quê? Porque a notícia, ela é uma forma de informação. Então, é importante que seja algo verídico, algo que tenha seriedade, certo? Por quê? Porque as pessoas vão usar aquilo como uma fonte de informação, certo? Então, é por isso que é importante que seja sério e seja coeso. Bom, a linguagem da notícia. Nós temos na notícia uma linguagem pessoal e objetiva, certo? Por que é impessoal? Eu não posso dar a minha opinião quando vou escrever uma notícia. O jornalista, ele não pode pôr a opinião dele. Se ele acha que aquilo, se ele acha, o que ele acha sobre aquilo, se aquilo foi certo ou errado, certo? O papel dele e o objetivo da notícia é apenas informar exatamente o que aconteceu. E tem que ter uma linguagem objetiva, por quê? As pessoas precisam compreender exatamente o que aconteceu e por que aconteceu. Não deve abrir margem para lacunas, certo? Para vacuos, certo? E isso abre espaço para quê? Para ambiguidades. E não deve haver, certo? Tem que ser uma linguagem impessoal e objetiva. Por isso, as notícias, elas são escritas em terceira pessoa, indica a impessoalidade. Verbos na terceira pessoa. Também é, faz parte da linguagem da notícia, a norma padrão, certo? Então, vai ser utilizada a norma padrão, não há um rebuscamento, certo? Se vocês observarem, as notícias, elas não têm palavras rebuscadas que tornem difícil e inacessível. Elas vão seguir a norma padrão, certo? De acordo com as regras gramaticais, mas terão um linguajar simplório, certo? E objetivo. Simplório por quê? De simples, que sejam palavras que sejam de conhecimento popular, certo? Que todos estão habituados a utilizar. Teremos também frases curtas, certo? Porque a notícia, ela é breve, ela não é longa, certo? Porque ela é objetiva. Ela trata sobre algo, certo? Expõe uma informação. E é somente sobre essa informação. Não há espaço para comentários, nem para adendos, ou qualquer informação que seja irrelevante, que não faça parte da notícia. Certo? Então, por isso, tem a questão das frases curtas. E nós vamos observar que na notícia é utilizada a estrutura sintática básica, que é a SVC, sujeito, verbo e complemento. Vocês vão observar que tem sempre um sujeito, um verbo e o complemento, certo? Então, vamos analisar isso melhor, lendo o que o livro nos diz na página 6. Linguagem da notícia. Para que o texto da notícia transmita a objetividade necessária para o relato dos fatos, utiliza-se uma linguagem formal, de cúnio informativo e com os verbos desempregados na terceira pessoa do discurso. As notícias, diferentemente dos artigos de opinião ou das reportagens, buscam passar a informação de modo neutro, explorando a imparcialidade. Empregando a norma culta da língua portuguesa, elas caracterizam-se principalmente pelo emprego de frases curtas, compostas de estrutura sintática básica e que confiram a dinamicidade ao texto, certo? Que o texto fique de uma forma dinâmica. Por quê? Porque não pode entediar o leitor, não pode causar estagnação. Tem que ser objetivo e claro, certo? E que tenha uma dinâmica para que não fique tedioso. Vejamos aqui um texto, certo? No texto a seguir, é possível observar como a ordem sintática, sujeito, verbo e complemento, marcam o título e a linha fina na notícia veiculada por um periódico da internet. A linha fina, ela é o que vai ser explicado adiante. Nós vamos abordar mais a fundo sobre a linha fina na próxima aula, quando tratarmos sobre a estrutura da notícia, certo? Bom, vejamos. Mãe abandona duas crianças pequenas e vizinhos chamam polícia. Nós temos aqui o sujeito, mãe, temos o verbo abandonar e temos duas crianças pequenas e vizinhos chamam a polícia. É o complemento, sujeito, verbo e complemento, certo? Simples, de fácil compreensão. E temos a linha fina, profissionais constataram situação de abandono e abrigaram as crianças. Novamente, sujeito, verbo e complemento. Essa não seria a primeira vez que a mãe abandona as filhas enquanto sai. Novamente, estrutura sintática básica, certo? E frases curtas, por quê? Para causar o entendimento e uma assimilação maior sobre o que trata o texto. Com base nisso, em tudo que nós acabamos de estudar, proponho a vocês atividade para casa, que façam as atividades do livro, as páginas 7 e 8. É isto e até a próxima aula. E aí E aí